O meu compromisso com sinceridade é fazer meu povo sorrir outra vez E melhor que isso, só se for verdade, não mais tanto faz Como tanto fez, o meu compromisso com sinceridade é fazer meu povo sorrir outra vez E melhor que isso, só se for verdade, não mais tanto faz Como tanto fez, o meu compromisso com sinceridade é fazer meu povo sorrir outra vez Canta, sempre serás feliz com cantais e dentre as coisas pelas quais verdadeis Um canto puro e simples não esquece, uma visão na igreja ou na rua Uma canção que a força de uma prece, não haverá um mundo que destrua Morre um cantando, o mundo permanece Canta, mesmo um gatilho, um passarinho, liga Prende seu corpo com sua plantiga Seu canto é livre, livre com o vento E o cantador não para só momento Porque a canção é livre e só memória Ele renasce a cada momento Porque seu canto é livre e só memória Porque seu canto é parte da história O meu compromisso Com sinceridade Com sinceridade Com sinceridade É fazer meu povo E o cantador não para só momento Mas, fazenda Só que é goingDaddy Não para só momento E numada O meu bem Não para só momento Está bem Na igreja ou na lua, uma missão tem a força de uma prece. Não haverá um com quem destrua, ou em um cantor, o canto permanece. Mesmo um cativo, um pastor, um animal, pente em seu corpo e não em sua cantiga. Seu canto é livre, livre como o fogo, e o cantador não para só morrendo. Porque a canção revive-se a memória, ele renasce a cada momento. Porque seu canto é parte da história.